Lideranças políticas e empresariais aproveitam a proximidade das eleições para pressionar os candidatos a incluir nas discussões mudanças urgentes no pacto federativo. Pois é, defendem mais recursos para os municípios e estados que concentram na verdade as maiores responsabilidades. O nome oficial da nação diz tudo, República Federativa do Brasil. Significa que o país é uma federação composta por união, estados e municípios. A Constituição é o documento que estabelece as competências destes três entes e, principalmente, a quantidade de recursos que cada um terá para cumpri-las. A Carta Magna de 1988 define que a partilha do dinheiro público priorize os municípios e os estados. Mas hoje, esse cenário está longe de ser uma realidade. O problema é que, ao longo dos anos após a Constituição de 1988, este modelo se inverteu. Os estados e os municípios que deveriam ficar com a maior parte da arrecadação federal viram a União concentrar cada vez mais recursos em Brasília. Resultado, de cada R$ 100 arrecadados hoje no Brasil, 63 ficam em Brasília. Não satisfeita com isso, a União vai além. O maior exemplo é a política de incentivos fiscais. Um processo em que o governo federal literalmente cumprimenta com o chapéu alheio. Por exemplo, o IPI. O governo quer incentivar, por exemplo, a venda de carros. Aí, o que ele faz? Ele reduz o IPI. Ao reduzir o IPI, ele reduz a base do fundo de participação dos municípios e a base do fundo de participação dos estados. Então, todas as questões precisam ser avaliadas na perspectiva também de quem está perdendo, que, no caso, são os estados e os municípios. O cenário torna quase impossível administrar tanto os governos estaduais quanto as prefeituras, estruturas que estão na ponta do atendimento à população. Os municípios, do jeito que está acontecendo a situação hoje, do pacto federativo, de como ele acontece, da forma como está sendo distribuído, as ações que são necessárias de ser realizadas para atender o povo. E, em contrapartida, os recursos não vêm suficientemente para isso, está acontecendo sim. Nós temos essa grande dificuldade. O que está faltando é que os legislativos municipais, estaduais e o Congresso Nacional se submetam menos às decisões do Executivo. O grande problema é esse, é que o Executivo hoje, em todos os níveis, está comandando o processo. E eles não têm interesse, principalmente em Brasília, em distribuir os recursos de forma mais fraterna e mais igual. E é aí que está o ponto crucial da discussão, convencer o Congresso Nacional e o Governo Federal a mudarem as regras do jogo. A federação verdadeira, ela exige união, Estado e municípios em pé de igualdade. Mas o Estado e a união, a unidade município é uma subunidade de execução de tarefas. Mas o que aconteceu da Constituinte para cá foi um enfraquecimento maior dos Estados. Hoje, governador e prefeito que não é alinhado ao governo federal, não leva nada. O ideal é estabelecer em 10 anos, porque você não pode desmontar toda uma estrutura que está montada em Brasília, de uma hora para outra. Você tem que descentralizar os recursos, mas também descentralizar os agentes que vão realizar as obras. Olha, pacto federativo não se resume exatamente em distribuição de recursos de forma, digamos, mais coerente e proporcional. Começando a privilegiar, com base em suas responsabilidades, os municípios. É piada o que recebem diante dos serviços que tem que prestar a população. E é inaceitável todos os anos, durante todo o ano, o périplo de prefeitos com pires na mão, implorando verbas onde mais de 70% se concentram no Planalto. Enquanto isso, as obrigações e necessidades estão nas cidades, onde a população espera um atendimento que depende, muitas vezes, de trânsito político e afinidades partidárias. Esses recursos não pertencem às siglas e nem a gestores políticos, mas à população que espera o retorno em serviços. Atualmente, o dinheiro fica praticamente concentrado em Brasília, exigindo malabarismos e doações para conseguir chegar a um destino de realizações. Hoje virou moeda de troca no exercício do poder. O pacto federativo, inclusive, representa um tiro na corrupção. Mas há também os contrários, que afirmam que a maior capacidade financeira das prefeituras não implica na melhoria de serviços à população, mas na distribuição de cargos aos aliados, criando uma espécie de inchaço administrativo. Tem esse lado também. E usam como exemplo os municípios que recebem dividendos da exploração de petróleo. Pois é, em tudo há os prós e os contras.